Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castel com mais um vídeo, hoje vamos aqui para mais um vídeo de rumor. Eu não aguentava mais trazer rumor no canal, porque era muito rumor que existia de Bloodborne 2 na época, e eu acabei enjoando porque nenhum desses rumores se provava correto, né? Porém, dessa vez a gente tem um rumor, rumor entre aspas, que é um pouco mais, podemos dizer, acreditável, assim, sobre um possível Bloodborne 2 que aparece num dos easter eggs lá do game novo da From Software, Deracine, ou Deracine, sei lá como é que fala essa merda desse jogo. Pessoal, só uma coisa, antes de eu começar o vídeo, aqui na descrição, me segue lá no Instagram, que rola sorteio de games lá, e assim vocês podem acompanhar mais de perto, Twitter também, vira e mexe, eu estou lá no Twitter falando alguma coisa, então vocês podem conseguir, inclusive se quiserem falar comigo, é mais fácil por essas duas redes sociais, ok? Então, é isso aí, vambora. Vocês que talvez não conheçam tanto, ou só tenham ouvido falar do game, pelo fato de que ele é um jogo que está sendo feito pela minha produtora, do Dark Souls e Bloodborne, só que ele é um jogo totalmente voltado pra VR, então acabou que quase ninguém falou muito dele, porque, principalmente aqui no Brasil, quase ninguém tem um VR, né? E muito menos eu busquei muita informação, pelo simples motivo de que eu não vou jogar Deracine, e eu queria muito jogar, mas eu não tenho condição de comprar um VR agora, se você quiser me dar um VR aí, entra em contato comigo, né? Que aí você me manda, eu te mando o endereço e tal, é... Falando sério agora, o Deracine, ele é um jogo totalmente voltado pra VR, ele tem uma ambientação até um pouco parecida com o Bloodborne, porque ele se passa mais ou menos na mesma data que o Bloodborne se passa, se eu não me engano, é lá pra 1800 e pouco, que a gente tem essas roupas aí, é caráter do Deracine. Só que ele é um jogo muito mais voltado, eu acho que, pra uma narrativa, pra uma exploração, do que pra ação, visto que é um jogo VR, então você não consegue fazer tanta ação, assim, em um jogo VR, creio eu, tá? Eu posso estar falando besteira. Só que o Deracine, então, ele é evocado mais numa história que é contado, pelo visto, ali, sem estar preso em uma linha temporal, então você vai e volta, assim, em vários pontos da história, pode ser no passado ou no futuro, que deixa o jogo bem confuso, a princípio, coisa da From Soldier mesmo, e assim você vai descobrindo mais sobre a história do game, acredito que é algo assim. Só que, acontece que apareceu já alguns easter eggs lá do Deracine, o primeiro é um livro que parece muito, inclusive, a capa do Bloodborne, só que tá escrito Bloodbones, que é bem engraçado, mas o motivo, o principal motivo da galera estar falando que pode ter um Bloodborne 2, é por causa de um easter egg de uma boneca que está fazendo o sinal do make contact, fazer contato lá no Bloodborne. Isso daí, já deu um óbvio que é um easter egg de Bloodborne, porém, os itens aqui tem uma descrição, bem alaçou os mesmos, que fala o seguinte da boneca. Uma boneca da garota de pedra Fiona, que aparece em um conto não terminado, e aparece em um conto inacabado. Quando uma pessoa tem um sonho ruim, Fiona aparece para ajudá-los a fugir. Isso aí remete bem a boneca lá do Bloodborne, claro, sobre todo o contexto do Bloodborne ser um sonho, a noite de caçada, etc. E aqui o que deixa a pista de que pode sair um Bloodborne 2, é o fato de estar falando que é um conto inacabado, lá de Bloodborne. Porém, aqui a gente pode ter duas interpretações, querendo ser um estraga prazer. A interpretação primeira, que sim, pode vir no Bloodborne 2, e a segunda é que isso aqui é explicitamente plausível sobre Bloodborne em si. Eu vou explicar para vocês. Vamos falar logo da notícia ruim, que não seria um Bloodborne 2 a princípio, e sim o fato de falar da boneca do Bloodborne mesmo. Inclusive, isso aqui pode até estar relacionado por se passar no mesmo universo de Bloodborne. Pode vir teorias futuras sobre isso. Quem saiba, eu faço um vídeo sobre. Mas acontece que Bloodborne em si, ele é um conto inacabado. Você não tem uma conclusão. Você tem um final que está aberto a margens interpretativas, mas o ciclo de caçada, de noite de caçada de Bloodborne, não acabou. Ele simplesmente continua. E então, é um conto inacabado, o Bloodborne. Bloodborne não tem um fim exato. Ele tem o fim da sua jornada de caçada, mas ele não tem o fim da história, ele não tem uma conclusão. As coisas continuam. Como assim, Dark Souls? São ciclos. O ciclo parece que nunca vai acabar. E esse ciclo lá de Bloodborne, de fera, homem, eminentes, etc. A noite de caçada, as feras se espalhando, é um ciclo interminável, simplesmente. Esse primeiro ponto, que é o ponto negativo, é que está falando apenas do Bloodborne, que já é um conto inacabado, e não vai ter fim. E não tem fim a princípio. O segundo ponto, e eu vou explicar um pouquinho por que pode ser também dele, é sim, o Bloodborne 2. É um conto inacabado, então vai ter uma continuação para acabar, acabar ou continuar esse conto. E pensando do ponto de vista agora, mais visionário, mais de empresário, é uma sacada geniosa da Sony, meio que fazer isso. Por quê? A gente já está no fim de geração, e o Bloodborne não foi anunciado, e não vai ser anunciado para essa geração. Visto que a gente tem já o Sekiro, aí, foi anunciado a frontsoft, que inclusive tem vídeo meu aqui jogando no canal, que está lindo esse jogo. Sekiro está muito bom. Enfim, então, o Miyazaki, que é o diretor principal, cabeça principal por trás de Dark Souls, Bloodborne, está focado no Sekiro. E o que vai acontecer? Eu acho que a produção do Bloodborne pode começar apenas depois do Sekiro, apenas depois do Sekiro, ou, ele já está sendo feita por uma equipe B, igual foi o Dark Souls 2, para ser lançado. E quando ele vai ser lançado? No início da geração, quando sair o PS5, talvez seja até um jogo que possa sair junto, com o PS5. E eu falo isso por quê? Porque o Bloodborne 2, ele era um jogo de nicho, só que ele se tornou muito popular. Todo mundo quer Bloodborne 2, todo mundo fala de Bloodborne 2, basicamente. Muita gente gosta e jogou Bloodborne, então, ele acabou se tornando um jogo muito popular da Sony. E, é uma jogada incrível da Sony, ela fazer isso, porque ela vai vender console a rodo, tipo, se eu lançar o Bloodborne 2 no primeiro dia do PS5, eu compro o PS5 para jogar o Bloodborne 2. Então, é uma sacada de mestre. Ou eles podem fazer, claro, lançar o Bloodborne 2, não logo no primeiro dia, mas no início ali da geração, no primeiro ano, até o segundo, como foi mais ou menos com o próprio Bloodborne. E, ainda assim, ela vai vender muito console de início de geração. Então, isso sim, pode pesar na balança, a gente tem dois lados na moeda, basicamente, né? Um, é que pode vir o Bloodborne 2, e seria uma jogada de mestre, realmente, da Sony, lançar isso com o PS5, que venderia muito mais console do que o PS4, que já tem até uma venda considerável, vendeu bastante. E, por outro lado, a gente tem ali, uma coisa falando, apenas dando um pequeno easter egg, ou para promover o jogo, ou simplesmente para poder falar sobre o próprio Bloodborne, que é um conto, que realmente não tem fim, como eu falei aqui, o Bloodborne, ele não acaba. Então, a gente fica aberto a essas duas interpretações aí, como é um bom e lindo Dark Souls, o mundo de Dark Souls, sempre aberto a interpretações. Mas, eu quero saber também, a opinião de vocês. Então, deixe aqui nos comentários, para eu poder saber, o que vocês acham. Eu acho que a maioria que acha que é Bloodborne 2, e a maioria quer ver um Bloodborne 2. Eu também quero ver, mas eu espero que não seja um jogo feito a muita pressa, para ser lançado ali no começo de geração. Eu quero que a fan software tome o tempo dela, para fazer o que for necessário. Eu prefiro, do que ter um jogo apressadamente lançado. Visto que ela está com foco, óbvio, lá no Sekiro, que eu acho que vai ser um jogaço e tanto também, cara. Porque eu estou bem ansioso para o Sekiro. Mas, vamos ver, como é que vai andar aí, o andar da carruagem. Talvez, eu faça algum vídeo, falando um pouco sobre o Deracine, mas, as minhas fontes vão ser vídeos próprios do YouTube, porque eu não tenho um VR, eu não pretendo adquirir um VR, apenas para jogar o Deracine. Então, talvez, seja, assim que eu faça, algum vídeo, ou contando alguma história, desse game. Mas, qualquer coisa, se vocês quiserem me mandar um VR, eu estou disponível. Enfim, eu vivo e fico por aqui. Um grande abraço a todos. Me sigam no Instagram, não esqueça, está aqui na descrição. Rola alguns sorteios de jogos lá. Eu fico por aqui, então, muito obrigado pela atenção de vocês, e pela paciência de assistir o vídeo completo. Até o próximo vídeo. E fui! Fui!